Oi pessoal, tudo bem? Gente, já é bem tarde, mais de uma e meia da tarde, já acabamos de almoçar. De manhãzinha eu não filmei nada pra vocês, porque eu só fiquei limpando a casa mesmo, só acordei super cedo, coloquei roupa pra lavar, sabe? E aí agora eu tô indo lá no mercado, aproveitar que o meu sogro veio, deixou a Sofia pra almoçar e foi lá pro mercado fazer compra. E eu vou aproveitar a presença dele pra me ajudar na carne, né? Porque ontem não deu tempo de comprar carne, gente. Então eu quero ver se eu filmo alguma coisinha lá pra vocês, tá bom? Transcrição e Legendas por Quintena Coisa Gente, vim comprar carne, mas olha, como diz o meu sogro, só tô levando o boi ralado ali, um quilo, que vai chegar a carne agora à tarde, sabe? Então quer dizer, eu vou ter que voltar aqui de novo, né? Aí peguei um pacotinho pequenininho ali, ó, de fralda pro Felipe, porque aqui fralda tá o olho da cara e nós vamos comprar no outro mercado, que lá é bem mais barato. Só que acabou, ele tá sem fralda. Então eu peguei aquela pequenininha mesmo, olha ali, ó, três sabonetes, esse daqui eu comprei pra poder lavar roupa e um pãozinho. O que foi, Sofia? Abri pra mim. Abri? Abro. Bom, pessoal, vinte pras quatro já e olha só, agora que eu consegui fazer o Felipe dormir. Aí eu já trouxe pra cá, ó, a minha caixinha de feltro, pra ver o que é que eu vou precisar usar, né? Que eu preciso riscar tudo. Gente, de manhã foi uma loucura. Eu acabei de trazer minhas plantinhas aqui pra dentro, olha, que eu sempre levo lá, né? Ontem elas posaram pra fora, que tava bem gostoso, mas deixa eu mostrar pra vocês uma coisa. Gente, olha como é que tá esse tempo. Olha isso. Eu morro de medo de chuva, sabe? Olha como é que tá isso. Tá muito escuro e tá fazendo um barulhão. Olha, a chuva tá vindo lá já, ó. Olha isso, gente. E o meu vídeo acabou de subir. Deixa eu mostrar lá. Olha só, mais de vinte pras quatro já e agora que tá subindo o meu vídeo. Gente, isso que eu ia falar pra vocês. Eu vou sim fazer de tudo, né, pra ter vídeo todo dia, mas eu não vou prometer o horário, porque não dá, gente. É muita correria pra mim e agora que eu consegui fazer isso aqui subir, né? Mas é isso, gente. Deixa eu trabalhar antes que acabe a força e tomara que suba. É, tá faltando um pouquinho ali pra vocês, tá bom? Gente, olha só o horário. 15h58, mas graças a Deus, deu tempo, olha. Olha, estão escutando o trovão? Deu tempo de subir o meu vídeo e eu preciso muito da ajuda de vocês, hein? Pra quem não assistiu, volta lá nesse vídeo e me ajuda lá a decidir o painel de fundo do aniversário do Felipe, tá? Gente, agora deixa eu correr aqui, escolher o feltro. Na verdade, eu preciso ver se eu tenho as cores, né? Eu já vi que alguns aqui eu não tenho, mas enfim. Vamos lá, né, gente? Vamos trabalhar. E aí 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 Bom, pessoal, já terminei aqui e eu demoro demais, demais, já falei, né? Tanto pra riscar quanto pra cortar, porque tem que tomar muito cuidado nessa hora. E olha aqui, olha, dá pra ver? Ficou ainda algumas coisinhas de caneta, então na hora de montar eu tenho que passar a tesoura aqui bem de levezinho, sabe? Pra tirar toda essa partinha de caneta pro trabalho não ficar feio. Então aqui eu recortei as duas raposas, é o feltro que eu tenho, né, gente? Agora, acho que eu não vou fazer mais nada, esses aqui sobrou, mas isso aqui ainda uso. Não jogo fora, não. Mas agora acho que eu já vou parando de gravar por aqui, né? Vou encerrar o vlog por aqui, porque senão fica muito maçante, né? Porque eu só vou fazer isso agora. É, olha só, aqui como eu já terminei, eu já vou guardar no envelope. E eu não tenho feltro, é, todas as cores de feltro que eu vou usar, entendeu? Então, por isso que agora eu vou ter que ver aqui com calma o que é que eu vou precisar, né? E o que é que eu vou precisar comprar e o que é que eu já posso riscar, tá bom? Que eu acho que é só essa, esse bege aqui eu tenho, olha. Tanto pra esse quanto pro cervo, né? Eu tenho, então eu quero ver se eu risco pelo menos esse daqui, ou se não eu vou deixar pra amanhã mesmo, né? Que como eu demorei demais aqui, já tá bem tarde, meu marido daqui a pouco chega. Então, aí eu tenho que parar com tudo mesmo pra, né, começar a fazer janta e tal. E eu não consigo voltar pra cá mesmo, né? E eu esqueci de dizer, mas eu comprei a apostila dos coelhinhos, olha. Então, agora eu só tô imprimindo. E eu comprei, gente, essa apostila no próprio site da Fernanda Lacerda, tá? Eu vou deixar o link aí na descrição do vídeo, né? Pra quem quiser conferir as apostilas que ela tem, que olha, ela é muito fofa, gente. Além da apostila, ainda tem os kits de feltro, sabe? Olha, se eu tivesse tempo, eu iria comprar o kit certinho já pra poder fazer esses coelhinhos, viu? Eu tô tirando o grande e tô tirando o pequeno também, pra tentar fazer os dois pro aniversário. Porque depois, como eu vou vender, né, como eu vou desapegar, eu quero mandar um coelhinho e uma coelhinha. Mas no aniversário do Felipe, eu só vou usar os menininhos mesmo, tá? Aí, então, olha, eu tô tirando aqui, esse daqui é do coelho maior e tá imprimindo. E, gente, foi muito rápido, sabe? Foi muito rápido mesmo. Eu comprei ontem e ontem mesmo, tipo, na hora que deu lá, que o pagamento foi aprovado, já chegou o e-mail com a apostila. Então, é muito, muito rapidinho, viu? Não precisa ficar esperando, não. Mas é isso, pessoal. Eu vou encerrando por aqui, porque senão vai ficar muito longo e muito maçante esse vlog, tá bom? E eu já quero agradecer a todos aí que estão me assistindo, né, que estão me acompanhando nessa loucura aí. Muito obrigada. Vocês não têm noção do bem que vocês me fazem, da força que vocês estão me dando. Eu já estou lendo todos aí os comentários, tá? Só tenha um pouquinho de paciência comigo que eu vou responder, sim, assim que der uma acalmadinha. Tá sendo muito bom receber essa força de vocês, viu? Porque, olha, se fosse pra pensar, realmente, eu sentava e chorava, sabe? Porque tem muito pouco tempo e muita coisa pra fazer. Mas, enfim, com a força que vocês estão me dando, olha, eu estou firme e forte, hein? Mas é isso, pessoal. Muito, muito obrigada mesmo, tá? Beijo a todos e não esquece que amanhã aqui novamente, tá bom? Beijo e até amanhã. Tchau, tchau.